Bom gente, vamos a mais um tutorial. Dessa vez, como estão muito sem tempo, eu vou fazer um tutorial de aumento de performance de programador. A primeira técnica que se chama café. É a mais fundamental e básica, mas ela exige assim uma pequena atenção a detalhes para que ela funcione adequadamente. Primeiro, a quantidade de água. Eu tenho essa meio panela, não sei o que. Aqui, ela tem 15 cm de diâmetro. Eu encho ela até mais ou menos uns 7 cm com água, que pode ser da torneira mesmo. Se a água não estiver muito adequada na sua região, vocês podem usar a água de galão. Esse volume, mostrando na fórmula, temos o raio de 7,5 cm ao quadrado, vezes pi, vezes a altura de 7, vai dar mais ou menos um litro de 200 ml. E nós ligamos o fogo até que a água comece a fazer bolinhas. Depois nós vamos precisar fazer a coagem do café para poder ser bebido. Nós vamos preparar um recipiente usando um filtro de café 103. Dobrem as bordinhas para não haver vazamento. Opcionalmente, vocês podem usar aquele paninho de café. que ele não é descartável que nem o de papel. Ele fica meio marromzão ou medido do uso, mas funciona bem, é só lavar com detergente. E isto aqui, que é o copinho para colocar o café, onde nós encaixamos o filtro. Em seguida, você pega uma colher dessa. Ela é tipo uma colher grandona. Não sei se é sopa, se é arroz... É a colher mais grandona que você achar. E anexamos o pó. Eu encho a colher com vigor. Estou usando um pó de café do tipo extra forte. A diferença é que ele é mais torrado, os grãos. Para ficar com um sabor mais encorpado. Não que ele tenha mais cafeína, mas ajuda bastante. Vou colocar um volume de 3 colheres super cheirinhas assim. Com uma dose gostosa, bem... Sem... sem muquiranagem. Aqui assim, só para dar... Um sabor. E como vocês podem ver, são 50 gramas de pó. Tem que ter uma medida mais exata. Antes que me perguntem, eu tirei a talha. Como podem ver aqui, a água do café já está borbulhando. É o suficiente. Vocês não precisam estar com ela fervendo loucamente, não. Vocês lavem o vasilhão de café. Para tirar qualquer sobra de café antigo. Pessoal de café antigo. Desenhe para o nosso gatinho. Oi gatinho, você vai aparecer no vídeo. Temos mais um outro gatinho aqui, olha. O pessoal do vídeo. Não dá para ver nada, né? Ai, meu menino. Não dá para ver nada nessa pretura, mas o olho dela é lindo. E o encaixe, vamos analisar aqui, há um encaixe da parte inferior, que dá para ser ajustado. A nossa região se esforcem assim para ver se não vai cair, tem que ter muito cuidado, que limpar o borro de café do chão é um martírio. Pegamos nossa água. E ela deve ser despejada devagar, não há necessidade de ficar fazendo movimentos. Você deve despejar ela bem no meio do montinho de borro de café. E eles também querem café. Observem que a água desapareceu tudo, fica parecendo uma cratera. E o café deve ser servido no receptáculo adequado, de preferência que seja bem grandão. Eu escolhi essa xícara bonitinha que é uma menininha. Ó, que aparência deliciosa. O pessoal costuma colocar algumas coisas no café, como açúcar, ou chantilly. Mas como eu falei, para o café fazer o efeito mais adequado, ele tem que ser tomado puro. Se ainda sentir a necessidade de pôr açúcar, achar que o café tem um gosto amargo, você pode usar de preferência aquele açúcar cristal, que ele é melhor para a saúde do que aquele açúcar refinado. Você pode usar açúcar mascavo, que inclusive ele não é branco, não vai fazer nenhuma ofensa ao pretome do nosso café. Nenhum brinde. E meu próximo vídeo vai ser fazer café na cafeteira italiana. E meu próximo vídeo vai ser feito café na cafeteira italiana.